O ator Charles Sheen está de volta como protagonista de uma série após oito anos. O comediante famoso interpreta ele mesmo em Rainbow On, comédia dramática que já teve o piloto, ou seja, o primeiro episódio concluído. Ele atua ao lado de Kevin Connolly e Kevin Dillon, dupla conhecida pela série Stone Age, que foi exibida entre 2004 a 2011. Kevin Connolly e Kevin Dillon também vão interpretar a si mesmos na nova série Rainbow On. A premissa de Rainbow On é mostrar um grupo de celebridades veteranas de Hollywood procurando-se reinventar na indústria do entretenimento, enquanto um abalanche de jovens talentos brigam por um espaço próprio. Martin Sheen, pai de Charles Sheen, também aparece na série. Rainbow On ainda não tem nenhuma vitrine de exibição. Com o piloto em mãos, os produtores vão bater nas portas de estúdios hollywoodianos, canais e também streaming, procurando interessados. Não está descartada a possibilidade de uma distribuição da série de forma independente, segundo informações do site Deadline. A última série protagonizada por Charles Sheen foi Anger Management, ou seja, o tratamento de choque, que durou de 2012 a 2014, comédia na qual ele vivia o personagem chamado Charles Goodson, ex-jogador de beisebol, que virou um terapeuta. Essa atração veio logo após a saída conturbada dele de Two and the Half Men, ou seja, dois anos e meio, que durou de 2003 a 2015, série que o catapultou em Hollywood, vivendo um músico beberrão, rico e mulherengo, igualmente chamado de Charlie. Qualquer semelhança com a realidade era mera coincidência. Por dois homens e meio, Charles Sheen alcançou um feito histórico entre os anos 2010 e 2011, o de maior salário por episódio de todos os tempos da TV americana, cerca de um milhão e oitocentos mil dólares. A comédia era sucesso absoluto de audiência, nos Estados Unidos e em todo o mundo. Desde 2019, o recorde de maior salário da TV pertence à dupla Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, protagonistas de The Morning Show, drama da April TV+. Cada uma recebe 2 milhões de dólares por episódio pelas duas primeiras temporadas, ou seja, 20 capítulos no total. Charles Sheen revelou que é portador do vírus HIV em entrevista ao programa de TV Today Show, depois de inúmeras especulações em sites, revistas e jornais. O ator falou abertamente sobre o assunto ao programa da NBC. Sete anos atrás, Charles Sheen foi diagnosticado como portador do vírus HIV após uma série de dores de cabeça, mas ele não sabe como contraiu a doença. Eu estou aqui para dizer que sou HIV positivo. Descobri quando fiquei hospitalizado. Eu achei que tinha um tumor cerebral, que tinha acabado a minha vida. Mas depois de uma bateria de exames, eles entraram no quarto do hospital e... são três letras difíceis de digerir. O protagonista The Two and a Half Men disse que contou o diagnóstico a pessoas em quem confiava, mas algumas delas tentaram extorquir milhões de dólares dele para manter a doença em segredo. Ao falar abertamente sobre sua condição, Charles Sheen disse que se sente livre dos chantagistas. Esse é o meu objetivo, mas não o único. Acho que me liberto desta prisão. O médico de Charles Sheen também participou da entrevista e esclareceu rumores de que o ator teria AIDS. Charles Sheen não tem AIDS. AIDS é uma condição quando o vírus HIV ataca o sistema imunológico e você fica sucessível a tipos raros e difíceis de câncer e infecções. Ele não tem nada disso. Ele é saudável.